E aí gente, é a Crystal! E como vocês estão? Então, é... No meu vídeo que eu ia postar agora, vai demorar alguns tempos, né? Tipo, eu não tô postando ultimamente nos meus vídeos, por pequenos problemas que eu tenho nos aplicativos pra postar vídeo, né? Então, é... Vai ser um pouco complicado, né? Pra postar os vídeos também, e pra editá-los, é um pouco complicado pra mim, porque eu ainda tô começando a editá-los ainda. E como eu não tenho din-din, né? Pode custar um pouco caro também, alguns aplicativos que eu uso. Então, eu só vou dar algum jeitinho aí, de ajudar vocês aí, então... Tá aí, né? E a próxima aula aí, vai ser alguma semana em que eu vou ter tempo de postar meus vídeos, então, né? É o máximo que eu posto, então... Gente, falou! Era só um vídeo comum, então... Não era um vídeo bom, assim, então... Então, falou, gente! Era só isso! Bye, bye! O que eu faço antes? Tchau, tchau!